Olá, meu nome é Elisa Monteiro de Mateu, tenho 26 anos e atualmente dedico como assistente de ministro no Júri Center Patriarca e assistente do Coordenador de Jovens e Gatos à Igreja Tatuapé. Hoje eu vim relatar minha experiência com a prática do donativo de gratidão, bem como estar alinhada com os ensinamentos de mexicamba também no âmbito profissional. Sou formada em Educação Física e trabalho como personal trainer. Em agosto do ano passado, eu recebi uma proposta para trabalhar no clube do qual eu fiz estágio durante a faculdade. Na época eu fiquei muito feliz, porque é um clube de renome, eu adorava trabalhar lá, e por ter sido lembrada depois de muito tempo de estágio. E aí eu conversei com a minha chefe, fui sincera, porque não era uma modalidade com a qual eu tinha domínio, mas que eu ia estudar e me preparar para desenvolvê-la da melhor forma possível. Porém, ao mesmo tempo, eu tinha que colocar na balança os prós e os contras, porque o clube é um pouco distante e eu já tinha alguns alunos de personal, então eu teria que abrir mão desses alunos também. E aí, dessa forma, me propôs a participar da dedicação do 10 Júri Car e do Júri Center, a fim de que o meu gestão me mostrasse qual o melhor caminho e em qual lugar eu desenvolveria melhor a minha missão profissional ajudando as pessoas. Além disso, naquela época eu havia recebido uma orientação do ministro responsável do Júri Center sobre ofertar 10% do valor que eu tinha o desejo de receber como salário. Então, sendo assim, além das dedicações, eu objectivei aumentar o meu donativo de gratidão, não apenas para me desafiar, mas também para me dedicar de forma monetária na obra divina. A dedicação tinha sido maravilhosa e na semana seguinte eu fui realizar o teste e a entrevista no clube. No dia eu achei tudo muito estranho, não tive aquela sensação de dever cumprido, mas mesmo assim eu agradeci a oportunidade de estar ali e eu estaria aguardando o retorno do clube. Mesmo assim, eu não me preocupei porque eu havia entregado a decisão nas mãos de minha instituição e saberia que o melhor estaria por vir. E aí na semana seguinte eu comecei a receber inúmeras mensagens de pessoas interessadas em fechar aulas individuais comigo e na semana do teste eu já tinha fechado um novo aluno. E aí as semanas foram passando e eu recebendo, continuando recebendo inúmeras mensagens de pessoas interessadas e até o final daquele mês eu já havia fechado nove novos alunos. E com esses novos clientes, o valor das aulas já havia ultrapassado a pretensão salarial que eu tinha proposto pelo clube e alcançando o valor que eu tinha o desejo de receber como salário no atual trabalho. Depois desses acontecimentos eu refleti e percebi que minha instituição não tinha me mostrado que eu deveria permanecer trabalhando como personal trainer, que assim eu conseguiria acompanhar melhor as pessoas e ajudá-las tanto fisicamente como espiritualmente. Além disso, todos esses alunos são moradores do meu condomínio, então eu tenho o benefício de não apenas não precisar me deslocar, mas também tenho flexibilidade nos meus horários. Pude perceber também que mesmo não realizando a gratidão mensal naquele mês, mas só com o meu sonho de objetivar aumentar o donativo, eu já tinha alcançado o salário que eu pretendia receber. Por fim, cada dia que passa eu recebo o feedback desses alunos, o como eles estão se sentindo bem realizando essas atividades físicas e o bem-estar diário que eles estão tendo. Fora isso, eu consigo diariamente falar mais sobre o Mishu Sama através das três colunas de salvação e cumprindo a minha missão através do meu trabalho. Agradeço a Deus, ao Messias Mishu Sama e a todos os meus antepassados e aos meus alunos pela confiança. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto